gente resolvi aí gravar este vídeo com o celular mesmo mas vai dar para entender mais ou menos o que que eu tô querendo explicar para vocês com relação a essa TV 42PQ30R é uma TV muito chata em especial para conserto né porque ela tem uns transistos em especial complicado de você conseguir por sucata que geralmente quando você vai procurar elas já estão já tipo tô aqui segurando com uma mão e abrindo com a outra momento vamos ver se vai dar aqui tá é o seguinte eu quero explicar para vocês uma vocês não tem a dor de cabeça uma uma explicação tipo assim para vocês não fazer não cometer o mesmo erro que eu cometi então eu quero dizer para vocês é que eu sofri bastante com essa TV fui colocar os transistos que eu já vou já mostrar aqui para vocês do que eu tô falando esses transistos 30 J124 são os transistos de potência aqui da placa Jesus né e eles são os transistos que é meio complicado de trabalhar só com a mão mas bora ver se vai dar um jeito aqui de abrir é tem mais um parafuso ali e mais um aqui e se for na mão assim parafusando assim é meio complicado né vamos abrir vamos lá a abertura aqui da botar o telefone aqui meio tá tá filmando ali né vou tirar opa muito cuidado nessa hora vamos verificar outras coisas gente gente é o seguinte o que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte tem essa placa aqui placa YSUS essa plaquinha em especial queima muito esses transistos aqui ó queima esse RGB e queima 48 e meio esse aqui ó onde eu tô mostrando para vocês e queima um ou dois desse 30 J124 gente não caia na besteira não faça que nem eu deixa eu ver esse foco aqui não faça que nem eu e colocar o 30F no lugar dessa placa no lugar do 30 J124 porque eu coloquei e me dei mal sem falar também que ela dá muita solda fria ela deu solda fria nessa bobina eu tive que ressoldar a placa quase inteira por baixo e achei por bem fazer essa cagada aqui que é para ajudar a dissipação ajudar na dissipação quem for trocar os transistos se for eu vou ter que limpar né mas o que eu quero dizer para vocês que não faça isso esse transistos aqui ó 30 é 30F124 parecidíssimo só o que muda é o F não coloquem porque vocês colocando o que vai acontecer gente é que vocês vão queimar vários transistos na tentativa errónea de que faça com que essa TV funciona então é isso bom eu fui comprar também outros transistos é aqui por perto da minha cidade e deixa eu ver esse foco aqui e me passaram este outro ainda não coloquei mas assim que eu colocar eu vou fazer outro vídeo é o IRG é o IRG 70 C28 IRG 71 C28 exatamente esse transistos me passaram que dá no lugar do 30 J124 eu não coloquei ainda eu tô fazendo essa TV aqui como ela é um retorno né eu tô fazendo por um cliente que eu fiz ela retornou por causa dessa solda fria que tinha nessa bobina e queimou os transistos agora aparentemente está tudo ok revisei a placa toda troquei o capacitor é fiz a ressolda e troquei também a eu toquei também a uma o IC também que faz a regulagem dos dos flats né opa pulou aqui tá aqui ele é o MC é o deixa eu ver se dá para ver aqui bom ele fica ele é o único transistor maior que fica ali regulando os flats onde queima troquei só para garantir mas eu acho que ele não estava ruim gente como tá meio deixa eu ver se dá para focar mas é porque ele tá meio sujo mesmo bom esse daqui eu troquei só para garantir mas geralmente ele é difícil queimar só quando tem um culto mesmo feio mas por ver da dúvida troquem ele né ele fica debaixo da placa como a placa tá montada não vou tirar nesse caso aqui gente é o seguinte eu quero dizer para vocês que não coloquem outro transista no lugar do 30 j124 que tá lá é o 30 j124 eu não tenho certeza que o transista que me deram que é o rg 71 28 da lugar deles mas no futuro no futuro eu vou colocar eu tô só aguardando ou ela voltar ou outra que puder que porventura vim voltar então é o seguinte gente é isso que eu queria dizer é sempre procurar solda fria na na placa né porque dá muito solda fria na placa da fonte essa placa também geralmente quando vem bom